No ano passado, o António abriu uma conta poupança, onde colocou um certo valor inicial. Vamos supor que m de t representa o saldo m da conta, medido em euros, t dias depois da sua abertura. O que significa a afirmação m de 30 menos m de 0 igual a 100. Antes de olhar para as opções, vamos pensar no que isto significa. Quando inserem na nossa função t igual a 30, vamos obter m de 30. Então, deixem-me tornar isto claro. Se dizemos que t é igual a 30, inserimos isso na nossa função m. Vamos obter m de 30. Então, uma forma de pensar nisto é, este é o saldo da conta 30 dias após a sua abertura. Isto é quando t é igual a 30. Isto é o saldo da conta após 30 dias. Vamos escrever isto. Saldo, saldo após 30 dias. Agora, seguindo a mesma lógica, isto aqui, isto é quando colocamos t, quando dizemos que t é igual a zero. Isto é o saldo zero dias depois, ou poderíamos dizer, isto é o saldo inicial. Saldo, saldo inicial. Então, o que eles estão a fazer é, estão a pegar no saldo após 30 dias e estão a subtrair a isso o saldo inicial. E estão a dizer que isto é igual a 100. Podemos interpretar isto de duas formas. Podemos interpretar isto de duas formas. E ainda nem sequer olhei para as opções de resposta possíveis. Vamos ver se alguma destas corresponde. Poderíamos dizer que o saldo após 30 dias é 100 euros maior que o saldo inicial. Ou, outra forma de pensarmos nisto, é que adicionámos 100 euros à conta nos primeiros 30 dias. São duas formas legítimas de pensar nisto. Vamos ver qual das opções está consistente com isto. 30 dias após a abertura, o saldo da conta do António era igual a 100 euros. Não, não é isso que está a ser dito. Esta afirmação, o saldo 30 dias após a abertura, esta afirmação aqui, isto seria equivalente... Isto é equivalente a dizer que m de 30, isto é, o saldo 30 dias após a abertura, é igual a 100. Isto não é o que nos dizem aqui. Dizem-nos que a diferença entre o saldo após 30 dias e o saldo inicial é 100. Então, podemos excluir esta. O António tinha o montante de dinheiro inicial 30 dias após ter aberto a conta. Então, se ele tivesse o mesmo montante, se ele tivesse o montante inicial, deixem-me escrever isto. Então, ele tinha o montante de dinheiro inicial, o montante de dinheiro inicial é m de zero. Então, dizem-nos que ele tinha o montante de dinheiro inicial na sua conta 30 dias após a ter aberto. Bem, o montante que ele tinha na sua conta 30 dias após a ter aberto é m de 30. Então, se estes montantes de dinheiro são o mesmo, de forma a isto ser consistente, teríamos uma equação como esta. m de zero, o montante inicial, é igual ao montante passados 30 dias. Isto não é o que nos disseram. Podemos excluir esta. E depois, finalmente, temos a opção que o António teve um lucro de 100 euros nos primeiros 30 dias, desde que a conta foi aberta. Parece aceitável que o seu saldo é 100 euros maior. A diferença entre... Se pegarmos no saldo inicial e o subtrairmos ao saldo após 30 dias, é 100. E isto aqui é uma centena maior que o saldo inicial. Então, faz sentido que talvez ele tenha tido um lucro na sua conta bancária nos primeiros 30 dias. Então, vamos lá.